Eu sou o professor Lânio Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos. E no nosso canal nós temos um react, um quadro de react. Eu quero apresentar o react de hoje, a mensagem de Jim Swagg. Talvez você nunca ouviu o caminho oculto. Essa mensagem foi pregada há quase 40 anos atrás. Parece que foi pregada hoje. Então convido você para curtir, comentar e compartilhar. E se você quiser comentar o que Deus falou contigo através dessa mensagem, você comenta aqui. Então vamos direto ao que interessa. Jó 28, começando no primeiro versículo. Existem... Jó 28, 1. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. Agora a palavra refinar aqui está falando sobre aquela rede, ou uma peneira, aonde se coloca a pedra e eles começam a chacoalhar e o ouro. É o que sobra na peneira, refinando, refinando o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recôndidos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. Mateus capítulo 7, começando no versículo 13. Jesus disse assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles veem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada ou será cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Eu quero usar como tópico o caminho oculto, tirado do capítulo 28 de Jó, versículo 7. Um tópico muito simples. Ainda assim, nessa mensagem, o corpo dessa mensagem, vou dizer algumas coisas hoje que creio que o Senhor quer que eu diga. Sinto que elas precisam ser ditas e ainda assim trarão controvérsias. Ainda assim, sinto que não tenho escolha, sou apenas uma voz. Busquei a face do Senhor e acredito falar aquilo que Ele me deu. Caminho oculto. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos nessa noite, peço que o Senhor nos ajude a não violentar a palavra. Peço a Deus que o Senhor me ajude a ministrar. Me ajude a dizer exatamente aquilo que eu devo dizer, nem mais nem menos. Peço que quem me escuta também seja ungida pelo teu Espírito para ouvir, receber e entender tua palavra. Oro pelos que estão assistindo pela TV. Querido Deus, que o Senhor venha ungí-los para ouvir e receber. E Pai Celestial, esse culto é seu, essa mensagem é sua. Tomo autoridade sobre todo o Espírito que quer atrapalhar. Faço isso em nome de Jesus agora. E todos dizem amém e amém. Amém. A passagem estranha, esquisita, que parece ser incoerente, que li para você nessa noite, no livro de Jó. Na realidade, é uma demonstração da busca do homem por felicidade. É a demonstração da busca de um homem por propósito. É a figura do pedido de um homem pelo que pode satisfazer. Deus fala das pérolas, do ouro, da prata, todas as coisas dessa terra. E depois diz, há um caminho. Os olhos de nenhum falcão o viram e nenhum leão ronda por ali. Alguns anos atrás, na África, um homem que não conhecia Deus e não sabia como encontrar a Deus, ainda assim estava faminto por Deus, clamava por Deus. E em sua busca por Deus, o Senhor enviou um anjo até ele. E o anjo falou com ele e mandou ele ir até Cabo Palmas, Libéria, no Oeste Africano. E ele vivia as centenas de milhas dali. E quero dizer o seguinte, no coração de toda pessoa, não importa quem você é ou quem seja a pessoa, existe um clamor por Deus. Os comunistas, com todas suas tentativas para tentar abafar esse clamor, nunca conseguirão. Não conseguirão no passado e vão continuar sem conseguir. Porque existe um Deus e Deus criou o homem e o homem é um ser espiritual. E quero enfatizar isso, é por isso que Deus colocou o capítulo 28 de Jó ali, mais vários outros aqui na Bíblia. Porque você é um homem espiritual, criado na imagem de Deus e só pode se satisfazer com Deus. Consequentemente, você pode tentar encontrar essa satisfação nas coisas do mundo, como ouro, a prata ou pedras preciosas, aquilo que a terra produz, mas no fim das contas você continuará buscando. Mas existe um caminho. Glória a Deus, que o olho do falcão não viu e nem leão nenhum caminhou por ali. Quando o anjo apareceu para esse irmão precioso, dizendo para ele ir até Cabo Palmas, na Libéria, no oeste da África, ele nem sabia onde era. Ele não sabia onde era, não conhecia, mas começou indo na direção que o Senhor mandou ele ir, e toda cidade que ele parava perguntava, é aqui? E diziam, não, é mais para frente. Ele não só andou, mas correu. Lá não tinham transporte público. E ele corria, corria o dia inteiro, dormia algumas horas de noite, e no outro dia, corria o dia inteiro. Vila após vila, cidade após cidade, ele parava e perguntava, aqui é Cabo Palmas e diziam, não, porque o anjo falou para ele, quando você chegar lá, eu vou te direcionar e você vai encontrar a Deus. Finalmente chegou na cidade, maior do que qualquer uma que ele já tinha visto. Era Cabo Palmas. E ele viu o que parecia ser uma igreja e era mesmo. E ele pensou, certamente aqui que vou encontrar a Deus. Decidiu entrar ali, quando o anjo apareceu para ele e disse, não, não é aqui, não entre aqui. Existem certas igrejas que Deus não te quer nelas. ouviu bem? Entendeu bem? Ele começou a subir à rua, viu outra igreja com uma torre, começou a entrar e o anjo apareceu outra vez e disse, não entre nessa também não. Não é essa. Ele continuou correndo e finalmente viu a igreja que tinha sido construída pelo meu amigo Aaron Trotter. Faz tempo que ele já está com Jesus. E ele parou, meio que hesitou, o anjo apareceu e falou, é bem aqui. E quando ele entrou na porta, ele ficou tão maravilhado, porque estava encontrando Deus, não é? Ele estava tão feliz e cheio de alegria, que seu zelo e sua exuberância tomou conta dele. E ele literalmente começou a correr, começou a pular, levantou as suas mãos e estavam bem no meio do culto. Era um domingo de manhã. Meu amigo estava lá, e o que você faria? Se você estivesse na igreja, a porta abrisse, um homem entrasse ali, pulando nos bancos, falando em línguas que você nunca ouviu em sua vida, você ia pensar que um maluco estava solta. Domingo passado, no último domingo, em nossa igreja, o coral começou a cantar, oh dia feliz, oh dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados, ele me ensinou a vigiar e orar, e eu me alegro todo dia, oh dia feliz, oh dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados, e o poder de Deus veio. Por quê? A maioria das pessoas, olhando para aquilo, ia dizer que não entende, mas vou te dizer porquê. Foi porque no dia que ele lavou os seus pecados, foi o dia mais feliz que você pode ter em toda a sua vida. É por isso que cantamos, oh dia feliz, então ele estava feliz, estava fluindo em sua alma, e escuta aqui no momento que você encontra Jesus Cristo, é quando você encontra a vida, é quando você encontra a alegria, é quando você encontra a paz, você encontra a resposta para os seus problemas, a solução para todos os seus apuros, no momento que você encontra Jesus. E não estou nem aí, se toda a denominação e toda a ordem religiosa no mundo, fale mal ou fale, de forma esquisita, da minha forma de adorar a Deus, vou falar para eles irem pular no rio, vou mandar eles irem caçar outro canto, porque foi um dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados. Aleluia! E alguns dizem, ah, eu não entendo assim, você pode entender como quiser, mas quando alguém entra na água, fica molhado, quando enfia o dedo na tomada, você sente eletricidade, e Deus não está morto, Ele está vivo. Deus está morto. Um dos diáconos pulou nessa grande igreja, e falou assim, oh, peraí, você quer que a gente para ele, o pastor, o meu amigo? Morreu com 80 anos, mas sentiu o mover do Espírito, e falou, não, isso é Deus, eu não sei o que Deus está fazendo, não sei como é, mas é Deus, deixa Ele pular. Aleluia! E, quando Ele finalmente se acalmou, perguntaram o que Ele queria, e o nome dEle era Noé. Perguntaram o que Ele queria, e Ele falou como o anjo apareceu para Ele, mandou Ele ir até Cabo Palmas, e que Ele estava correndo fazia dias, finalmente chegou até lá, ou naquele lugar, naquela manhã, e o anjo evitou que Ele entrasse em várias igrejas, e o direcionou para essa, e disse, entre que aí você encontrará Deus. E Ele falou, estou tão feliz, então eles pularam nos bancos. Aleluia! Glória! Aleluia! Jesus salvou e batizou Ele com o Espírito Santo. Ele foi treinado na escola deles, voltou e construiu mais de 40 igrejas para Jesus Cristo, naquela parte da África de onde Ele veio. Oh, dia feliz! Dia feliz! quando Jesus lavou os meus pecados. Agora, a Bíblia nos diz em Jó, e li para você há poucos instantes atrás, eu não li essa passagem, mas vou ler agora, versículo 21, capítulo 28, ele diz, escondida está dos, escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. agora, esse caminho que estamos falando aqui, em primeiro lugar, é um caminho escondido. E quero que você me escute com muita atenção. Existem muitas vozes falando que são cristãs hoje em dia. Existe mais religião hoje do que já existiu desde o começo dos tempos. Existem igrejas em todo lugar, pregadores pregando, muita fala sobre Deus, e existem muitas pessoas sendo salvas, mas ainda assim, dos milhões que estão tentando encontrar a Deus, existem muitos, muitos deles que não estão encontrando a Deus. Estão encontrando uma fórmula, encontrando uma religião, encontrando uma teoria, encontrando um dogma, mas não estão encontrando Jesus. Você está me entendendo? Existe uma organização, todos vocês já devem ter escutado falar, é o Conselho Nacional de Igrejas. O Conselho Nacional de Igrejas, supostamente é, um grupo de líderes cristãos, que ajudam a obra de Deus, em todos os Estados Unidos, no Canadá e no mundo. Mas na realidade, o Conselho Nacional de Igrejas, parece apoiar, mais, aquilo que é, é antideus, do que aquilo que vem de Deus. agora, posso te dar uma lista longa, a respeito dessa organização, mas não é por isso que estou aqui, logo concluirei meu pensamento. eles estão dando milhões de dólares, esse grupo, Conselho Nacional de Igrejas, conhecida como NCC, para grupos guerrilhas comunistas, que defendem abertamente, a usurpação, dos Estados Unidos, da América, e nossa maneira democrática, e nossa maneira democrática de viver. Tem dado dinheiro, armas para, a PLO, para alguns muçulmanos, que estão matando, literalmente, centenas de milhares, de seus cidadãos, que não são muçulmanos, para o Vietnã, independente do Vietnã, jogar, gás químico, em algumas populações, dos países, da Ásia, que é a chuva amarela, eles doaram, centenas de milhares de dólares, para o Vietnã, e o que chamam de, acampamentos de doutrinação, de reagrupação, que é quase a mesma coisa, que campos de concentração, aonde indivíduos, são doutrinados, nas formas do comunismo, e se não quiserem, são mortos, eles criticaram, todo o grande amigo, que os Estados Unidos tem, e apoiaram, toda a tentativa, vinda do comunismo, para destruir a liberdade, na América Central, e no mundo inteiro, mas isso é irrelevante, o relevante, é que 32, dessas denominações, pseudo cristãs, nos Estados Unidos, da América, apoiam, essa, tragédia, que supostamente, vem de cristãos, alguns de vocês, me assistindo, pela televisão, nesse instante, parte do dinheiro, que você dá, em algumas igrejas, que você vai, está financiando, armas para guerrilhas, está indo, para apoiar, ateus, e assassinos, vou te dizer, como sei disso, em 1981, a igreja metodista, nos Estados Unidos, deu, 8 milhões de dólares, para o Conselho Nacional, de igrejas, a igreja unida, presbiteriana, deu, 3 milhões de dólares, para o Conselho Nacional, de igrejas, a igreja unida, de Cristo, deu, 2 milhões de dólares, para esse grupo, quase que ateu, os episcopais, e discípulos, de Cristo, deram, um milhão cada, fora outros valores, que outros deram, alguns de vocês, agora, com esse programa, passando, você assistindo, aí da sala, do quarto, um quarto de hotel, onde quer que você esteja, você está, em uma igreja, que supostamente, depende, o evangelho, de Jesus Cristo, mas na realidade, não sabe, nada, a respeito, do todo poderoso Deus, ou de sua palavra, o que vão dizer, é meio brusco, eu não sou um anjo, sou um homem mortal, muito mortal mesmo, mas vou dizer, para você, a mesma coisa, que aquele anjo, falou para o irmão Noé, lá na África, há vários anos atrás, algumas igrejas, que vocês estão indo, saia delas, são venenos, você deve saber, o que o seu pregador, acredita, se ele acredita, nessa Bíblia ou não, você tem que perguntá-lo, se ele crê, perguntar, se ele crê, que Jesus Cristo, é o Filho de Deus mesmo, que nasceu, da Virgem Maria, que morreu, na cruz do Calvário, pelos pecados do mundo, se tornou uma oferta, pelo pecado da humanidade, e no terceiro dia, ressuscitou, e quebrou as correntes, as prisões do pecado, você tem que perguntar, o seu pregador, se ele crê, que Jesus responde oração, que ele ainda opera milagres, que ele ainda expulsa demônios, pergunta, seu pregador, se ele acredita, em Jesus Cristo, que ele está voltando, sem pecado, para a salvação, voltando, com dezenas, e milhares, e milhares, dos seus santos, você tem que perguntá-lo, se ele crê, nessa Bíblia, e na palavra de Deus, porque existem caminhos, que parecem levar a Deus, mas são caminhos largos, e levam a destruição, e vou ficar cheio de problemas, pelas coisas que falei, o bondoso Conselho Nacional de Igrejas, agora vai querer me processar, pode processar meu irmão, processa aí, o João falou, que o machado está posto, a raiz da árvore, e a árvore, que não dá bom fruto, você não tem que ficar bajulando, e unge com óleo, você não abraça, e chama de irmão, você corta ela, e lança ela no fogo, é a mesma coisa, que Jesus Cristo falou, a árvore que não dá bom fruto, tem que ser cortada, cortada e lançada no fogo, tire a palavra cristão do seu nome, tire a palavra Deus do seu nome, tire a palavra Cristo do seu nome, e coloque o que realmente é, ateu, agnóstico, e infiel, e malvado, porque é isso que você é, alguns dizem, não gosto desse tipo de pregação, o problema é seu, fala com o meu chefe, se levante por Jesus, aleluia, não estou falando fisicamente, mas espiritualmente, se levante por Jesus Cristo, eleve o nome dele, segure nas mãos dele, pois vocês são campeões da justiça dele, que o povo de Deus diga sim, que os redimidos do Senhor, digam sim, agora, agora, veja bem, no deserto antigamente, vocês que pararam de assistir, aquele programa I Love Lucy, começaram a ler o livro, ou General Hospital, ou quem atirou em J.R., sei lá, ainda bem que não chamaram de Houston, não é mesmo? sei que muitos pela televisão, já fizeram isso, se vocês tivessem voltado, no antigo testamento, você ia ter lido a respeito, da tenda, tenda do encontro, o tabernáculo no deserto, que Deus mandou Moisés construir, por fora, era como couro de texugo, não tinha nada de bonito ali, é um tipo lindo, do cristianismo, era uma representação, um tipo do antitipo, como Jesus, é um caminho escondido, se você naquela época, passasse em uma montanha moabita, e olhasse, para aquela tenda, esquisita, com aquele, altar de sacrifício, do lado de fora, com aquela fumaça gordurosa, subindo para o céu, não haveria nada de atrativo ali, me entenda, nada de atrativo ali, e por fora era feio, era um couro velho, marrom, de texugo, que cobria, o exterior, se você fosse um gentio, não ia poder fazer isso, mas, se isso fosse possível, e você pudesse descer, entrar pela única porta, daquela cerca, que cercava, com cortinas brancas, tipificando, que Jesus é a porta, até o pai, e você tivesse passado, pelo altar de bronze, passado pela pia de bronze, onde o sacerdote, se lavava, e você tivesse, entrado naquele, tabernáculo, mesmo que, do exterior, não parecia ser atrativo, quando você entrasse, na parte de dentro, você veria, uma das peças, mais lindas, trabalhadas a mão, uma demonstração, uma demonstração, de cores, tão lindo, que era quase surreal, o azul, o vermelho, o branco, você, ia estar, abismado, olhando para aquilo, que Deus direcionou, porque, é uma figura, perfeita, da igreja, a igreja, verdadeira, o verdadeiro, corpo de Cristo, alguns, me assistindo, nesse momento, você pode estar, deitado na sua cama, olhando para esse pregador, você está de ressaca, e parece que, sua cabeça, vai estourar, muito bem, você se sente, doente, está bravo, com você mesmo, com a sua família, com a sua esposa, chateado, com o mundo, você está nervoso, com tudo, você está nervoso, com Deus, e você disse, é que Deus existe, e você está aí, com essa ressaca, você liga a TV, e fica aí, rangendo o dente, com raiva de mim, e se pergunta, por que eu não levanto, e mudo o canal, mas você continua, assistindo, não é? Vou te falar, por que, você continua assistindo, não é porque, eu sou bonito, viu? É por causa, do Jesus, que eu proclamo, declaro, e pratico, por causa, do céu poder, porque ele disse, que se eu for, elevado, levantado, eu vou atrair, todos os homens, até mim, Jesus falou isso, e você olha para isso, e já foi até a igreja, e você se acertou, na igreja, e quando você foi, era a coisa, mais chata, que você já participou, em sua vida, você estava sentado, ali pensando, Deus me ajuda, eu tenho que sair, correndo daqui, tomar uma cerveja, e não vou morrer, é ou não é? Estou contando a verdade, você aqui hoje, a maioria, não vai para igrejas assim, muito do pessoal, que me assiste, pela televisão, quando eles tomam coragem, para ir para algum lugar, vão a igrejas assim, onde os pregadores, leem resumo de livros, se alguém gritar, aleluia, o pregador, fica desorientado, você está me ouvindo? Estou falando a verdade, não estou exagerando, estou falando a verdade, e você fica sentado, e falando, se for assim, eu não quero não, vou te falar, estou com você, se for assim, eu também não quero, isso eu não quero não, e você diz, o que você está falando aí, pregador, parece que é algo triste, parece que é um sofrimento, eu já tenho problemas demais, eu tenho uma úlcera, e ela está me matando, eu tenho um vício, de fumar três maços de cigarro por dia, tem uma caixa de bebidas, estou diminuindo, pouco a pouco, e você ainda quer falar, que eu preciso de religião, não estou dizendo, que você precisa de religião, você já tem problemas demais, estou falando, que você precisa deixar de lado, toda a religião que existe, entrar pela porta, e aí você vai encontrar Jesus, que vai te dar a vida mais empolgante, maravilhosa e gloriosa, que você já viveu, é disso que estou falando, exteriormente pode parecer uma chatice, mas por dentro, é a vida mais maravilhosa, mais linda, espiritual, cheia de propósito, que um ser humano pode conhecer, estou vivendo na montanha, debaixo do céu azul, estou bebendo da fonte, que nunca vai secar, estou comendo o maná, que nunca vai falhar, estou na terra de Biula, aleluia, há um caminho, que o olho do falcão não viu, e o leão nunca pisou nele, aleluia, eu sinto mal por algumas pessoas, sinto mesmo, alguns voltam para o quarto, fecham a porta, e ficam praticando como sussurrar amém, 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 sinto mal por você, sinto mesmo, hoje perguntei um irmão na rua, ele me reconheceu, cumprimentei, perguntei, você é cristão? ele falou, sou, não, não sei, eu sabia que ele não era, Deus abençoe ele, eu sabia que ele não era, eu estava, em um banco, há pouco tempo atrás, e, aquele ali, já é o nosso banco, faz muito tempo, e o homem, que é o gerente daquele banco, é o vice-presidente do banco inteiro, é um bom homem, eu sempre o respeitei, gostei muito dele, o amei, éramos bons amigos, e ele era católico, não estou falando, só da boca para fora, ele era mesmo, que nasceu, cresceu, e ia morrer, católico romano, se eu falasse o nome dele, não vou, você ia saber, mas ia saber, que ele era católico, só pelo nome dele, um dia, eu entrei no banco, e eles estavam, bem ocupados, as filas, estavam grandes, na frente, de cada caixa, e eu tinha, algo a fazer, eu esqueci, o que eu fui fazer, ali, resolver, e aí, a secretária dele, disse, reverendo Swagger, o senhor, tal e tal, quer te ver, e eu entendi errado, eu achei que ela, tinha perguntado, se eu gostaria de vê-lo, e eu falei que não, não precisava vê-lo, e ela disse, não, eu não falei isso, ele quer te ver, eu olhei, tinham filas, pessoas do lado de fora, para encontrar com ele, e a mesa dele, era uma, era um saguão, muito grande, na verdade, bem grande, e tinham secretárias lá, e uma recepcionista, estava lá, estenógrafos, também estavam lá, todas essas coisas, e ele também, estava lá, na mesa grande, e eu falei, ele quer me ver, e ela falou, sim, ele quer ver você, se você puder, eu falei, mas tem muita gente, na fila, ela falou, não tem problema, só pode vir aqui, eu fui até lá, como falei, o banco estava cheio, de pessoas, eu me assentei, nos cumprimentamos, um chamava, o primeiro nome do outro, e ele falou, eu preciso conversar com você, e eu disse, tudo bem, várias vezes, eu tinha entrado lá, e precisávamos, de 100 mil dólares, para, a obra de Deus, na Tailândia, ou na Índia, ou em outro lugar, e não tínhamos, meus amigos, protestantes, não queriam me emprestar, mas aquele católico, emprestava, aleluia, ele tinha problema, com seu linguajar, as vezes soltava, uns palavrões, você sabia, que você terá, que prestar conta, não só pelo que diz, mas pelo que quer dizer, também, e não diz, e eu falei, o nome dele era Antônio, eu falei, Antônio, o que você quer? Ele falou, quero saber algo, ele falava abertamente, muito amigável, gente boa, acho que hoje, ele é presidente, de um banco, então, ele falou, tem algo que eu preciso saber, eu falei, o que é? E o banco cheio de pessoas, aí ele falou, eu tenho visto você entrar nesse banco aqui, faz cinco anos, e falou, eu sei que você tem problemas, sei que você deve ter outros problemas, e você deve ter algumas coisas, que atrasam sua vida, mas ele falou, toda vez que você vem aqui, você está sorrindo, e o povo que trabalha para mim, gosta muito de ver você vindo aqui, cristão, você devia ser um modelo, não de pílulas para úlcera, mas de Jesus Cristo da glória, comece a sorrir, levanta sua cabeça, endireita os seus ombros, você é a luz do mundo, e o sal da terra, haja como se fosse mesmo, se te colocarem para correr, você volta, como se nada tivesse acontecido, aleluia, aleluia, eu sou o filho do rei, eu não me envergonho disso, eu tenho orgulho disso, eu fui lavado no sangue do cordeiro, e meu nome está escrito no livro da vida, alguns de vocês aqui, estão orando para que ninguém descubra, que você veio para a cruzada do Jimmy Swagger, ele falou, aquele meu amigo, querido e católico, eu quero saber, qual é o segredo, você já notou, quando Jesus abre uma porta, ele nunca faz, em privado, no apagar das luzes, aonde a situação é só, entre você e outra pessoa, mas ele faz bem no meio da rua, com todo mundo olhando, e o seu chefe está de olho em você, e ele diz, agora é o momento, ele perguntou, qual é o segredo, uuuu, aleluia, eu estava esperando, fazia cinco anos, esperando cinco anos, eu estava louco para falar, eu estava preparado, já era a hora, e falei, me dá a sua Bíblia, eu não tenho Bíblia não, ele falou, eu sabia que ele não tinha, mas eu queria ilustrar algo, eu falei, me dá a sua Bíblia católica, a versão católica, e ele falou, o que que é? Nunca tinha escutado falar de uma, e naquela hora, a secretária falou, olha uma Bíblia aqui, não era Bíblia católica, mas ela me deu uma Bíblia, aí eu abri, em Romanos, todos pecaram, e estão destituídos, da glória de Deus, eu falei, Antony, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, o mundo inteiro precisa de Jesus, não podemos nos salvar, porque todos pecamos, não temos como nos salvar, você não pode ser salvo, através de boas obras, e li, mas Deus nos deu o seu amor, ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós, e falei como Jesus morreu no Calvário, derramou o seu sangue, ressuscitou dentre os mortos, e aí li para ele, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e eu falei, muito bem, se você me prometer, quando chegar em casa, você vai orar, e pedir Jesus, para entrar em seu coração, eu não vou fazer isso aqui, vou deixar você ir para casa, e no privado, no seu quarto, fazer isso, abaixe sua cabeça, ele abaixou a cabeça, colocou a mão no coração, olhei para cima, e esqueci que estava em um banco, Deus me ajudou a esquecer, esqueci que estava cheio de gente ali, esqueci que tinha pessoas que trabalhavam ali, que tinha aquele dinheirão ali, que as pessoas estavam de pé, e quando eu olhei, estava todo mundo calado, todo mundo em silêncio, aleluia, 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 glória, glória, esse evangelho ainda tem poder, essa palavra ainda tem poder, essa palavra ainda é a palavra mais poderosa, que a humanidade já conheceu, então vi todos de pé ali, olhando para mim, eu olhei para a secretária, que estava chorando, olhei para outra secretária, que estava chorando, o pessoal parou de trabalhar, secretárias pararam de secretariar, os estenógrafos também, todo mundo parou ali, e quando vi aquilo irmão, fiquei ungido, aleluia, começou a fluir em mim, fluindo em meu coração, sabe porquê? porque Jesus abriu a porta, e falei, vou fazer a oração do arrependimento, quero que vocês orem comigo, ali dentro do banco, com aquele bando, todo mundo colocou a mão no coração, aleluia, 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 encontrei a sua graça, está completo, ele supriu toda necessidade, enquanto estava sentado, aprendendo aos pés de Jesus, eu sou livre, alegria incomparável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória, alegria incomparável, cheia de glória, eu falei, Pai Celestial, e ele falou, Pai Celestial, eu venho a ti em nome de Jesus, e aquele católico disse, eu venho a ti em nome de Jesus, Aleluia, loubado é o nome do Senhor, eu sou um pecador, ele falou, eu sou um pecador, estou cansado dos meus pecados sujos, e ele falou, estou cansado dos meus pecados sujos, peço Jesus para me perdoar e me limpar, e o católico disse, eu peço Jesus para me limpar e perdoar, e eu disse, lava meus pecados com teu sangue, e aquele católico romano disse, Papa, eu não vou falar com você, Padre, eu não vou falar com você, mas vou diretamente a Deus, o Pai, em nome de Jesus, pedindo para que Ele lave os meus pecados, dia feliz, dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados, Glória a Deus, perdoe minha exuberância, desculpa pela minha empolgação, mas não estou lendo uma lista de compras, estou falando de algo que fazem os anjos bradar, quando cheguei na parte que diz, eu aceito a Jesus como meu salvador, ele disse, eu aceito Jesus como meu salvador, e naquele momento, lágrimas começaram a rolar no rosto dele, ele disse, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo, Glória, é um caminho oculto, que pode ser encontrado, é um caminho oculto, meu Deus, deixa eu andar rápido, pare os braços do relógio, meu Deus do céu, é um caminho oculto, as pessoas estão subindo, empurrando, falando de religião, e de Deus, e tudo é de Deus, as igrejas, mas só alguns encontram, poucos são o que encontram, é um caminho oculto, muito bem, vou andar rápido, deixa eu andar rápido, em segundo lugar, é um caminho solitário, um caminho solitário, no versículo 20, ele diz, de onde vem então, a sabedoria, onde habita o entendimento, é um caminho solitário, o mundo, não irá com você, não pode ir com você, quando você entra nesse caminho, é o que para a maioria de vocês, é o medo do desconhecido, você não sabe o que vai acontecer, você pode não saber, mas vou te falar, o que tem aonde você está indo, se você não mudar, está entendendo, é um caminho solitário, sua mãe não pode, ser salva por você, alguns me assistindo agora, vocês dependem da oração, de suas mães, dos seus pais, para fazer você chegar ao céu, depende do seu padre, você depende de algum padre, ou de um cardeal, do dinheiro que você deu, para te salvar, isso não dá certo, você tem que entrar, porque é um caminho solitário, ninguém pode fazer para você, você tem que ir por si mesmo, solitário, você tem que dizer, estou indo Jesus, ele salva um homem de cada vez, entendeu bem, solitário, agora isso é algo que o mundo, e a maioria da igreja, desconsidera, quando você entra nesse caminho, esse caminho solitário, esse caminho oculto, basicamente você anda sozinho, eu amo minha esposa, e eu acho que não viveria sem ela, eu amo meus netos, meu filho, minha nora, mas o Jimmy Swagger, entra nesse caminho sozinho, quando entro diante do trono, não posso entrar com outros, posso orar por eles, mas não posso levá-los comigo, eu tenho que entrar sozinho, então tenho que tomar minha cruz, foi o que Abraão teve que fazer, e o que Moisés teve que fazer, escuta aqui, não vai cair bem, não soa bem, o pessoal não gosta muito, não é uma boa psicologia, a única coisa boa disso, é que é a verdade, e funciona, e é o seguinte, muitas igrejas, estou falando de muitas, muitos pentecostais hoje também, te dizem, que você pode segurar no mundo, com uma mão, e Deus com a outra, ouviu bem? você ainda pode ficar no mundo, só não vamos ficar muito religiosos não, fazendo esse tanto de coisa, vamos só pregar Jesus, e não preocupar com o resto, não preocupamos com o resto, e temos crianças nas drogas, e agora ainda assistir filmes perversos, e nas boates, e nessas baladas, estou falando a verdade ou não? quando se vive para Jesus, você tem que sair do meio deles, você tem que virar as costas para o mundo, você tem que dizer não para o mundo, vocês estão me ouvindo? entendem o que eu estou dizendo? ah, Jimmy Swagger, você vai tirar nossa alegria, um repórter escreveu outro dia sobre mim, nunca eles escrevem nada de bom, quando escreverem, vou começar a orar, tem um livro que saiu agora, olha, tem um livro que saiu agora, sobre um primo, que é dono de uma boate na cidade, e eu amo meu primo, fomos criados juntos, ensinei ele a tocar piano, Mick Gillis, eu fui o primeiro a ensiná-lo a tocar o piano, e ainda assim, ele não dá o dízimo, e agora lançaram um livro, agora, que diz, essa enciclopédia diz que, a boate dele, é a maior do mundo, e Jimmy Swagger, é dono de parte dela, estou falando sério, foi o que aquele mané disse, estou te falando a verdade, esse repórter escreveu dizendo, se você escuta o Jimmy Swagger, seus dias de diversão acabaram, foi o que ele escreveu, ele falou, que você tem que parar de piscar os olhos, para o sexo oposto, é verdade, talvez, sua cabeça não tome um tiro também, ele falou, você não pode beber cerveja, ou outra bebida alcoólica, se você escuta o Jimmy Swagger, quem escuta o Jimmy Swagger, não pode ir para o cinema, porque, ele é um peixe fora d'água, não, seu repórter, eu não sou peixe fora d'água, eu encontrei algo melhor, aleluia, eu encontrei algo melhor, maravilhosa graça, com doce ao som, que salvou um pecador, como eu, aleluia, eu admito, aquela Bíblia diz, para sair do meio deles, andar em santidade, andar puro, e se você fizer isso, você encontrará, a vida mais empolgante, linda e gloriosa, que qualquer pessoa, pode encontrar, é um caminho solitário, solitário, e por último, esperem aí, já estou terminando, não só é um caminho oculto, não só é um caminho solitário, solitário, mas também, é um caminho protegido, existe um caminho, que nenhuma ave de rapina conhece, e os olhos de nenhum falcão, ouviram, quando eu for dormir nessa noite, eu tenho três netos, minha esposa, minha nora, é meu filho, pessoas que eu amo, amigos, e eu não estou preocupado, com nada, com nada, eu não estou preocupado, alguém perguntou, ah, mas estamos em uma recessão, de Miss Wagger, 12 milhões de pessoas, sem empregos, estou orando por eles, o tempo inteiro, pedindo Deus, para abrir uma porta, e todos os dias, quando escrevemos cheques, escrevemos cheques, com o dinheiro, que não está lá, crendo em Jesus, todos os dias, e não estou preocupado, porque, ele é capaz, de guardar, aquilo, que entreguei a ele, naquele dia, é um caminho protegido, quero te falar algo, igreja, olha vocês, nessa época, de, de, problemas, financeiros, nesse tempo, de dificuldades, financeiras, e eu não acho isso, ao comum, porque, realmente é um problema, é difícil, quando não se tem um emprego, mas, Deus existe, e eu creio, que Deus vai proteger, seu povo, e que Deus vai abençoar, o seu povo, e creio, que Deus vai segurar, a mão do povo dele, eu creio nisso, eu creio, que ele vai suprir, todas as nossas necessidades, de acordo com suas riquezas, que estão em Cristo Jesus, agora, porque você, como filho de Deus, porque você se preocupa, se se preocupa, por que faz isso, para que ficar com medo, por que é que você, fica com essa cara fechada, amargo, como se Deus estivesse morto, por que você faz isso, e é que faz, escuta aqui, se o diabo, pudesse fazer, tudo o que ele diz, que faria, nenhum de nós, estaria vivo, porque ele me falou, há anos atrás, eu vou te matar, mas estou aqui, até hoje, aleluia, outro dia, estávamos no México, e algumas pessoas, estavam muito preocupadas, muita gente ligou, e falou, ouvimos dizer, que o Jimmy Swagher, morreu, agora, notícia da minha morte, foi, foi meio adiantada, porque eu ainda estou aqui, me desculpa aí, diabo, mas ainda estou aqui, quero te mostrar algo, te mostrar, que ele te mataria, se pudesse, mas ele não pode, não pode, ele te odeia, te despreza, odeia o ar, que você respira, o chão, em que você caminha, o Jesus, que você ama, e o Cristo, que você serve, ele te odeia, ele colocaria você, em um caixão, em uma pedra, em seu túmulo, mas não pode fazer isso, mesmo tendo todos os demônios, do inferno com ele, porque aquele que está em você, e aquele que está em mim, é maior do que aquele, que está no mundo, aleluia, glória a Deus, você está no time vencedor, Deus é maior, Deus é maior, Deus é mais poderoso, levanta a cabeça, sorria para o mundo, aleluia, quando você se levantar, não fique aí, com a cara fechada, com reumatismo, não importa, se todo o osso está doendo, se levanta, e diga assim, eu estou pronto, para mais um dia, diabo, meu Deus, eu estou pregando bem hoje, espera aí relógio, espera aí relógio, espera aí relógio, espera aí, louvado seja Deus, em direitos ombros, se você está para baixo, não deixe o diabo saber não, se você se sentir mal, não deixe o diabo saber, pareça um rei, é isso que você é, pareça um filho do Cristo vivo, é isso que você é, fique com a cabeça em pé, ah Jimmy, mas e se o diabo estiver atrás de mim, você pode bradar, só pelo fato, que ele está atrás de você, ele vai assustar, ele deixaria todos nós paralisados, se pudesse, nos colocaria em uma cama, mas não pode, mas estamos aqui, adorando a Deus, e existem mais pessoas adorando a Deus hoje, do que na história da humanidade, o diabo não pode parar, ele não pode fazer nada, aleluia, recebemos cartas em nosso escritório, de tudo que é tipo de bêbado, dos piores tipos, outro dia um escreveu, e vou resumir, Jimmy Swagger, gastei todo o dinheiro que tinha, vendi a mobília na minha casa, não sobrou nada, senão uma cadeira e uma televisão, a família se foi, estava sentada na frente da TV, liguei ela, e seu programa estava passando, quando acabou, Jesus tinha outro, convertido em seu exército, aleluia, 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 em um bar da Califórnia, outro dia bêbado, a família tinha ido embora, antes ele tinha um negócio de sucesso, e acabou perdendo tudo, ele só reclamava, e queria beber toda hora, onze horas da manhã, domingo de manhã, ele entra em um bar, a televisão estava ligada, em um jogo de basquete, ele não tinha dinheiro, estava quebrado, dez anos da sua vida se passaram, e ele estava vivendo, como se fosse no inferno, ele não sabia o que fazer, ele estava para perder a cabeça, e já estava delirando, e a televisão estava em um jogo de basquete, e os donos do bar assistindo, e para começar uma briga, ele vai e muda o canal, adivinhem que canal caiu, adivinhem que canal caiu, glória, aleluia, aleluia, Deus trabalha de formas misteriosas, mas sempre opera maravilhas, Deus pode até operar em um bar, e antes dos bêbados se levantarem, para mudar o canal, começaram a xingar ele, eu falei, Jesus Cristo pode salvar sua alma, viu, e bateu nele como uma paulada, ele saiu daquele bar, encostou na parede, e começou a dizer, você me recebe Jesus, e ele disse, faz dez anos que estou esperando você, volte para casa, salvo, salvo, agora ele voltou para a família dele, oh meu Deus, eu não sei de você, mas isso me empolga demais, é um caminho protegido, quando você entra nele, os leões nunca entraram nele, falcões não colocaram seus olhos nele, eu tenho que acabar aqui, e o diabo faz, outro dia, Maurício Platz, estava no púlpito, lá da nossa casa, com 76 anos, e ainda chutando o diabo, ele falou, vou mordê-lo enquanto eu tiver dente, quando não tiver mais dente, eu vou dar uma gengivada nele, hoje à noite, alguns de vocês estão chateados comigo, você não está bem chateado comigo, você está chateado com você mesmo, mas Jesus vai consertar isso, ele construiu, nós ajudamos ele a construir três igrejas, lá na África, um seminário, vamos ajudá-lo a construir mais duas igrejas, e acredite ou não, mais ou menos dez anos atrás, ele também, nem tanto tempo assim, mas ele construiu uma igreja, em Teherã, no Irã, onde está o Al-Kumini, já vi as fotos, nunca fui até lá, mas já vi fotos, ele construiu, antes do Kumini entrar no poder, uma igreja linda, com centenas de pessoas indo até lá, e quando Kumini começou a dominar, esse posesso pelo demônio, determinou destruir qualquer vestígio do cristianismo, incitando marginais, para ir mutilar, e também queimar com tochas, eles vieram, até nossa igreja, centenas deles, xingando, com suas tochas em chamas, eu estou falando de um caminho protegido, naquela noite, quando chegaram na frente da igreja, bem no centro de Teherã, alguns quarteirões do palácio do Al-Kumini, e observem só, eles viram mais ou menos, doze, homens, que tinham a descrição, de homens santos do Islã, com a roupa peculiar, a vestimenta peculiar, e esses homens se levantaram, e quando aqueles marginais viram eles, eles não entenderam, o que é que esses homens estão fazendo aqui, em uma igreja cristã, a que eles iam queimar, e aos poucos o barulho acabou, o pessoal foi embora, um dos homens falou assim, você jamais deve tocar essa igreja, pois pertence a Deus, quem eram esses homens defendendo o cristianismo, quem eram eles, eram homens santos do Islã, você pode acreditar nisso se quiser, eu creio que eram anjos, aleluia, glória a Deus, aleluia ao Cordeiro, o sino dos tempos, demonstram, que mais um dia chegou ao fim, alguém escorregou e caiu, essa pessoa é você, você pode ter lutado, com toda a sua força, para renovar suas forças, mas não perca a esperança, ainda há lugar para você, não é segredo, o que Deus pode fazer, o que Ele fez pelos outros, pode fazer por você, com os braços abertos, Ele vai te perdoar, não é segredo, o que Deus pode fazer, há um caminho, não é conhecido pela maioria do mundo, ou o mundo religioso, e você tem que sair de onde você está, se não está no caminho certo, para encontrá-lo, um caminho que o olho do falcão não viu, e o leão também não pisou nele, abaixe sua cabeça por favor, Jesus, nós te amamos, te louvamos e te adoramos, nessa noite eu peço o Senhor, que o Senhor pegue essas palavras, que dizemos, e leve ao coração de cada pessoa, ao coração de toda pessoa, todo homem, toda mulher, menino e menina, peço que o Senhor se mova nesse lugar, através do Espírito Santo, levando homens até Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, preguei com força nessa noite, e não peço perdão por isso, pois te falei a verdade, estou te dizendo, em meio ao clamor, ao barulho, a proclamação, que existe um caminho, ele é estreito, escondido, é solitário, esse caminho, e é um caminho protegido, não é fácil de encontrá-lo, Jesus falou que poucos o encontram, mas você é abençoado, pois a porta, foi aberta, para você, quantos aqui, nesse ginásio, em Houston, no Texas, escute com atenção, Jimmy Swagger, estou cansado, do que tenho feito, cansado, do caminho que pisei, que errado, esse caminho pesado, e cheio de gente do mundo, estou cansado dele, eu não entendo, todas as coisas, que você está falando, ou todas as coisas, que você falou, mas eu quero algo melhor, não estou vivendo corretamente, admito isso, não estou vivendo corretamente, você pode orar por mim, agora, quantos aqui hoje, aqui na frente, primeiro, não estou vivendo corretamente, ore por mim, levante sua mão, não vou te envergonhar, só quero ver você, continue com ela levantada, obrigado, estou vendo centenas de mãos, obrigado, vou pedir, nas arquibancadas agora, levante sua mão, enquanto venho para o lado, não importa quem você é, estou vendo, obrigado, levante bem alto, desde lá de cima, até a parte de baixo, desde lá de cima, até a parte de baixo, levante sua mão, jovens e mais velhos, não estou vivendo corretamente, Jimmy Swagger, ore por mim, continue levantando a mão, e lá atrás, levante sua mão, muito obrigado, aqui diretamente, lá atrás, lá atrás, quantos podem levantar a mão, obrigado, Deus te ama muito, aqui na esquerda, quantos podem levantar a mão, nas arquibancadas, desde cima até embaixo, levanta a mão, levanta a mão, não estou vivendo corretamente, Jimmy Swagger, ore por mim, estou vendo, os jovens e os mais velhos também, levanta a mão, obrigado, 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 quero que todos aqui, se levantem, por favor, se coloque de pé, por favor, se levante, louvado é o nome do Senhor, eu quero que todos vocês, que levantaram a mão, escute com bastante atenção, todos vocês, que levantaram a mão, não estou convidando você, para fazer parte, de uma igreja, eu sou um ministro, em uma igreja, e amo aquela igreja, mas ela não pode te salvar, não estou convidando você, para vir até mim, eu não posso lavar seus pecados, não estou tentando fazer, com que você faça um juramento, ou uma promessa, ou se comprometer, com algo que não vai conseguir manter, eu estou te pedindo, para vir a uma pessoa, que é Jesus, e quero que todos vocês, mesmo que saindo daí, onde você está até aqui, vai ser uma longa jornada, mas vai ser a jornada, mais linda que você já fez, ou dia feliz, quando Jesus, lavou os meus pecados, e todos vocês, que levantaram as mãos, quero que você venha, fique de pé aqui, quero orar com você, não vou te envergonhar, eu prometo, venha agora, enquanto eles cantam, pode vir, a primeira coisa, que quero que você saiba, seja quem você for, a sua idade, a cor da sua pele, Jesus te ama, mais do que você, pode imaginar, em segundo lugar, ele não guarda mágoas de você, ele está dizendo para você, o mesmo que falou para a mulher, eu também não te condeno, vai, não peques mais, daqui a alguns instantes, se você crer, todo o pecado, que você já cometeu, vai sumir, na realidade, ainda que, a cor do seu cabelo, continue igual, a textura da sua pele, também, uma nova pessoa, vai estar vivendo, em seu coração, aleluia, e ele vai te dar poder, e o poder dele, vai te transformar, no que você deve ser, o sangue dele, pode limpar, e te libertar, mas como eu consigo isso, Jimmy Swagger, você consegue aceitando, a Jesus Cristo, é só isso que você tem que fazer, aceitar a Jesus, e determinar, segui-lo, de todo o coração, agora vou fazer, a oração do pecador, já fiz essa oração, centenas e centenas de vezes, escute com atenção, palavras não podem te salvar, posso te dar uma cópia, da oração que vou fazer, e você pode ler toda hora, e ainda não vai salvar sua alma, mas se você acreditar, no que está orando, com o seu coração, essa é a chave, então Jesus vai entrar, em seu coração, nessa noite, quero que você abaixe a cabeça, e vocês pela televisão, em seus lares, onde quer que você esteja, quero que você abaixe a cabeça, também, enquanto oramos, e quero que você repita, essa oração em voz alta, pensando no Senhor, creia no que você está dizendo, de todo o coração, vamos orar, querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu venho a ti, no santo nome de Jesus, estou cansado da minha vida antiga, eu quero uma vida melhor, eu te peço nesse momento, para lavar todo o meu pecado, limpa-me, com o teu sangue precioso, de acordo com tua santa palavra, em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, com a minha boca, eu confesso, a Jesus Cristo, e em meu coração, eu creio, que Deus ressuscitou a ele, dentre os mortos, e que ele vive, nesse exato momento, diante de Deus, e do mundo inteiro, eu aceito, a Jesus Cristo, como meu salvador, para todo o sempre, vou servi-lo, segui-lo, viver por ele, com o meu melhor, e de acordo com a sua palavra, nesse momento, estou lavado, estou limpo, estou redimido, eu estou salvo, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus, é, meus irmãos, acabamos de ouvir, assistir, uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem poderosa, do evangelista, Jim Swag, mensagem, o caminho oculto, e como eu tenho, conversado muito aqui, com os nossos, é, com os nossos alunos, com os nossos amigos, com os nossos inscritos, né, então, espero que você tenha gostado, e, linguagem que, o Jim Swag usa, você viu que foi uma mensagem, não foi uma mensagem, simples, foi uma mensagem muito dura, mas, a linguagem, o uso da forma, da linguagem, que ele usou, foi uma linguagem, clara e simples, ou seja, ele usa, o seu estilo próprio, a forma evangelística, de falar, ele fala, de um tom audível, ele fala diretamente, aos ouvintes, ele fala, ele usa o corpo, ele fala com convicção, ele fala com amor, ele chora, e, o mais importante, que todo pregador, precisa ter, principalmente, para quem está começando, fala cheio do poder de Deus, nós estamos precisando, no Brasil, de pregadores, com esse perfil, pregadores, com um perfil, e, de, esse, que tenha coragem, de, falar a verdade, que fale a verdade, para qualquer, um, independente, tá, então, eu estou muito feliz, aqui, com todos vocês, espero que vocês tenham gostado, Deus continue abençoando, a cada um de vocês, de uma forma rica, e poderosa, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, e, também, é, se desejar, fazer um curso básico, médio, e bacharel em teologia, e, também, um curso de aprenda a pregar, de oratório, e interpretação bíblica, é só você acessar, o nosso curso, o nosso site, teologiaocansetodos.com.br, e, venha, aprender, a palavra de Deus, comigo, e, amanhã, estamos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.